Olá, estamos de volta, é o Vida Mais Leve que está no ar a partir de agora pra você, meu amigo, minha amiga aqui da TV Sudoeste. E vamos falar em saúde, bem-estar, qualidade de vida e agora calor, sol, verão, os cuidados especiais com a nossa pele, especialmente na questão da proteção solar, não é gente? Isso pra todas as idades, em todos os ambientes, inclusive. Estas e outras orientações a partir de agora com a médica dermatologista doutora Ana Paula Machado. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Olá, tudo bem, muito obrigada. Tudo bem com vocês? Vamos falar então sobre esses cuidados tão essenciais, tão importantes, especialmente agora no verão, né doutora? Sim. Nós temos, inclusive, pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, o dezembro laranja, que nós chamamos, né? Esse dezembro, ele serve como um mês de prevenção ao câncer de pele, que é o câncer mais comum, né? E ainda mais a nossa região, né? Que nós temos pessoas, geralmente, com a pele mais clara, muitos sempre trabalharam expostos ao sol, na agricultura, né? Então, nós realmente temos que cuidar e fazer com que a proteção solar e o filtro solar seja um hábito de todos nós, de todas as idades. Porque, afinal de contas, é aliado à nossa saúde. E a gente fala, assim, de peles mais específicas, a pele um pouco mais madura, as crianças, pra cada um tem uma orientação específica, não é doutora? Isso. As crianças, muitas pacientes perguntam, isso é uma dúvida bem comum, né? A criança pode começar a usar o filtro solar a partir de seis meses de idade. Olha só. E deve utilizar o filtro específico pra criança. Não dá pra gente ficar passando o filtro nosso na criança, porque na criança o filtro, ele é o físico que nós chamamos. É um filtro que não penetra tanto na pele, pra não ter algum problema futuro de alguma alteração que nós ainda não sabemos. E daí, depois que ela vai ficando adolescente, ela já pode começar a usar, então, o filtro solar que nós chamamos de químico, né? Que é esse que penetra, que tem um toque mais sequinho, que é mais gostoso de usar, tá? Doutora, pra pele mais madura tem alguma indicação específica? Na realidade, existem muitos tipos de filtro solar, né? E tem muitos que já tem medicamento, que já tem hidratação. Então, existem filtros com ação anti-envelhecimento, existem filtros focados pra quem já tem alteração de pele, como seratose actínica, que são aquelas casquinhas, tem filtro só focado pra isso. Tem filtro focado mais em mancha, tem filtro focado mais em melasma. Então, na realidade, depende de cada pessoa mesmo, né? Mas o importante é que nós, quem não consulta, né? Utilizar um filtro solar de um fator 30 ou superior. E quando nós falamos 30, tem que ser muito bem passado. O que eu digo hoje em dia pras minhas pacientes, faz mais ou menos umas 3 semanas que isso mudou um pouco. Nós passamos o filtro solar no rosto, pescoço, colo, passou, passa de novo. Passa duas vezes. Repetir o processo. Repetir o processo. Porque assim a gente consegue entregar pra nossa pele a quantidade correta de filtro solar. Olha que interessante. Isso é bem importante. Esse é um novo estudo, então, que comprovou isso. É, na realidade, não chega a ser um estudo, mas... É da prática. Da prática, é, da prática de vários dermatos mostrando isso. Porque daí a gente consegue passar bem na raiz capilar, né? Pescoço, colo, homem, nuca, orelha, que homem quase nunca passa, né? Olha, que interessante. E pro homem, existem filtros solares focados pro homem, que não fica branco na barba, sabe? Então, hoje em dia, isso tá muito moderno e nós conseguimos realmente melhorar muitas queixas dos pacientes. Né? Essa questão de pele muito oleosa, tem filtro que é bem sequinho. O paciente que quer usar base, já tem o filtro com base. Então, é bem interessante. Então, e o fator, doutora? Então, como a doutora falou, o fator 30. É, o ideal é 30 pra cima, né? Como aqui nós somos muito branquinhos e a gente acaba que não passa a quantidade correta, eu sempre digo, vai no 50 pra cima, porque... Olha só, pra garantir, né? Nós, geralmente, não passamos a quantidade correta, né? E pra quem tem melasma, que são aquelas manchas mais desenhadas, o ideal é utilizar o filtro em color e depois passar o filtro com base, tá? Porque a gente não pode enxergar a mancha pra ela não ser estimulada. Que interessante, doutora. E agora falando, então, praia, piscina, aí tem que reaplicar com muito mais frequência, né? O filtro solar, o protetor solar. Isso. O ideal é que a gente aplique o filtro solar na pele. Filtro solar de pele seca é pra pele seca. Filtro solar de pele úmida é pra pele úmida. Isso parece até meio estranho de ficar falando, mas muitas pessoas pensam o quê? Nossa, se esse filtro é bom pra pele úmida, imagina pra pele seca. E vai lá e passa na pele seca. E não tem o resultado ideal. E não tem a eficácia, tá? Exato. E sempre passar 20 minutos antes da exposição solar. Não adianta você passar e pular na água, piscina e ir pro sol. Tem que aguardar os 20 minutos. Então, eu sempre digo, o ideal seria assim, a sua primeira passada, você passar em casa, sem a roupa. Sabe? Passa a quantidade certinha. Aí, espera secar um pouquinho. Coloca o biquíni, daí que você vai pra praia, piscina. Sabe? E depois lá você vai ir aplicando. Mas o ideal seria passar em casa, com calma, sem ficar suando e tal. Passa em casa e depois que vai. Doutora, então o mês de dezembro é um mês destinado, então, à questão da prevenção do câncer de pele, né? Então, fica aí uma dica, fica aí o cuidado, né? A gente reitera esse cuidado na proteção solar, né? Inclusive, né? Não é somente pro sol, no sol, né? A gente tem que ter o hábito, dias chuvosos, nublados também, não é, doutora? Sim, com certeza. O dia que tá chovendo, apenas 20% dos raios ultravioletas foram bloqueados. 80% passa. Nossa! E quando nós estamos dentro de ambientes, então, por exemplo, aqui, tem janela por tudo. A gente precisa estar com o filtro solar. Se você não precisa acender a luz pra ver onde você está, você está tomando sol, né? Olha só. Então, realmente, isso tem que ser um hábito diário, nós temos que passar, repassar. E eu falo pras minhas pacientes, é igual escovar o dente, gente. Não tem que ficar pensando, tem que passar e pronto, né? É questão de hábito. É questão de hábito, né? Doutora, e agora, assim, a gente fala especificamente agora, nesse mês, né? O cuidado, porque muitas doenças podem vir através dessa exposição exagerada ao sol, né? Então, fica aquele alerta. E tem muito câncer de pele, na nossa região tem bastante. Eu faço cirurgia em bastante paciente jovem. Já tirei câncer de pele em paciente com 18 anos. Já tirei câncer de pele em paciente com 20, com 30. Agora, 35, 40 já começa. Nossa região tem muito agricultor, né? Agricultora também. E, realmente, nós temos muitos casos. E não é só idoso, não. A partir de 20, 30 anos, já temos, sim. Doutora, agradecendo a sua participação. Sempre muito esclarecedora, nos orientando. Falando desse cuidado, que é essencial. Devemos ter esse hábito no dia a dia. Doutora Ana Paula, muito obrigada pela sua participação. Imagino, obrigada a você. Muito obrigada a você que esteve conosco aqui no Vida Mais Leve. Sempre lhe orientando, lhe informando. E, claro, fica a dica especial para você. Verão, sol, calor. E o mês de dezembro é o mês específico do cuidado com a nossa pele. Um grande abraço a você que esteve conosco aqui no Vida Mais Leve. Lembrando que se você tem alguma dica, alguma pauta em especial, é só enviar o seu e-mail para E não esqueça, viva a Vida Mais Leve sempre! Eu te espero, hein? Até o próximo sábado!